Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunha de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre CIS Prime Mastercard Black. Mudanças também agora para a cooperativa do CIS Prime. Péssima notícia que eu trago para vocês. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartunha de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube. Onde você pode falar comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Péssima notícia que eu trago para vocês, referente ao Sysprime Mastercard Black. Eu sou um cliente da cooperativa do Sysprime, eu era cliente da cooperativa Uniprime, que se transformou em Sysprime e tem a Uniprime em algumas cidades ainda, e o Sysprime que é a atual minha cooperativa. Ocorre que o Sysprime tem uma mudança, vai acontecer para com seus clientes a partir do dia 5 de março de 2024. Eu faço parte do clube, também sofrerei as mudanças para com o cartão Black do Sysprime. Deixa eu explicar para você entender como que funciona hoje o Sysprime Mastercard Black. Atualmente o cartão pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto nacional e internacional. Ele é o único cartão do Brasil que pontua 0,7 no débito. Imagina você falar assim para mim, Leandro, mas quem que vai usar débito? Uai, quantas pessoas estão negativadas na SPC hoje e só tem a função débito para usar? Então eles pontuariam pelo menos 0,7, melhor que nada. Só que não é só isso. Imagina você ir em um lugar fazer uma compra e o vendedor fala crédito ou débito? Você fala crédito e ele passa no débito. Você não percebe? Descontou do débito e você não ganha nada. No Sysprime você ganha 0,7 pelo menos. Além disso, ele pontua no Livelo. Você pode transferir para Livelo e transferir para o TudoAzul. Então essas duas participações do clube, Livelo e TudoAzul. Os pontos têm validade 24 meses e quando você usa ele fora do Brasil, o spread é 0%. É isso que você ouviu. O spread do cartão é 0%. Você vai pagar o IOF 2024, 4,38. Mais nada. O IOF é calculado, baseado nas transações. No entanto, o spread é zerado pela cooperativa. E o dólar praticado é o comercial. Além disso, o cartão te dá acesso ilimitado às salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos. Terminal 3. Sala VIP 1. Sala VIP 2. Também acessos ilimitados às salas do Lounge Key através do cartão do Sysprime. O titular, os adicionais. E 3. Convidados ilimitados por visita. Isso atualmente. A partir do dia 5 de março, o cartão terá acessos ilimitados às salas da Mastercard Black, como expliquei para vocês. Acesso ilimitado às salas do Lounge Key para o titular. Os adicionais e 1 convidado ilimitado por visita. A partir do dia 5 de março, vai ficar igual o quadro que o Danilo está colocando. Titular, 5 adicionais e 3 convidados ilimitados até o dia 4 de março de 2024. A partir do dia 5 de março de 2024, titular, mais 5 adicionais e 1 convidado ilimitado por visita junto às salas do Lounge Key. Ficou ruim então o Sysprime, né? Olha gente, eu era fã, ainda sou fã do Sysprime por tudo isso que eu estou falando que ele tem. No entanto, quem depende, uma família que tem lá, esposa, dois filhos, o cartão acaba sendo inviável. Porque ele só vai te dar um acesso em sala VIP. A não ser que você use uma estratégia de entregar um cartão adicional para a sua esposa, a sua esposa entra com um filho, você entra com outro filho. Então, atenderia perfeitamente esse tipo de família. Mas se você tem a esposa, o filho, um filho e um filho, se você for em cinco pessoas, teoricamente você não conseguiria entrar, a não ser que cada um tenha o cartão do Sysprime. Porque você vai conseguir levar no máximo uma pessoa. Um ficaria para o lado de fora nessa simulação que eu estou explicando. Então, o ideal é que esse cartão seja adequado para você e mais uma pessoa. O titular e mais uma pessoa. O adicional e mais uma pessoa. No máximo quatro. Que aí você não teria tantos problemas de usar o cartão. Imagina, você e seu esposo, cada um tem um cartão. E dois filhos, cada um entra com um ilimitado. Nessa possibilidade, sim, legal. No entanto, hoje, com essa mudança, a única chance ainda que nós temos de considerar o cartão razoavelmente bom é através da isenção de anuidade. Porque a anuidade dele é baixa, R$ 720, e você isenta, se o seu limite for R$ 10 mil, você gasta R$ 2 mil, você isenta 100% da anuidade, que é 20% do limite. Então, se o seu limite for R$ 50 mil, você é obrigado a gastar 20% do limite para a isenção de anuidade. Se o seu limite for R$ 10 mil, você gastou 20% de R$ 10 mil, você isenta a anuidade. É 20% do limite para poder a isenção da anuidade. Então, sempre é bom focar dessa forma. R$ 10 mil de limite, R$ 2 mil de gasto, isentou a anuidade. R$ 50 mil, gastou 20%, isenta a anuidade. Tá certo? Por que esse movimento? Vocês viram aí que, recentemente, o Cicred mudou as regras também do seu cartão que está sendo lançado agora, o Visa Infinity. Ele vem com um adicional e também três convidados ilimitados por visita. O Black do Cicred, titular, adicionais, ilimitados, 100% os convidados. Mas, a partir de março agora, o Cicred também muda para três convidados ilimitados por visita. Então, esses movimentos que vêm acontecendo com as cooperativas vêm de encontro com o que os bancos estão fazendo. Então, se você pegar o Cicob, ele lançou o Visa Infinity com quatro acessos ao Dragon Pass e não é mais ilimitado. O Black Merit, há rumores que também terá redução de quantidade de convidados ilimitados. O Cicred já movimentou. O Cisprime está movimentando agora. O Unicred lançou o Visa Infinity com um convidado ilimitado. O Cred Coamo chega ilimitado e passa a ter apenas seis acessos no Lounge Key. O Uniprime também reduz de ilimitado para quatro acessos ao Lounge Key. Então, esse movimento que está acontecendo, vem acontecendo com as cooperativas já há algum tempo e chegou agora na vez do Cisprime. Não é legal, a gente não ficou feliz com isso, não. Principalmente sendo cooperado, sendo cliente do Cisprime, nós gostaríamos que tivesse mantido três acessos que estavam ótimos para mim, principalmente maravilhosos. Não que eu precise de ter três ilimitados, que eu sempre viajo, eu e mais um, eu e mais dois no máximo. No entanto, eu tenho outros que como me virar sem ser o Cisprime. Mas muita gente que tem uma cooperativa como o Cisprime como sua, acaba não tendo essa possibilidade. Então, imagina ver aqueles médicos renomados, que têm conta no Cisprime, que sempre usou o Cisprime, ele com a esposa e dois filhos, ele vai ter que mudar a estratégia. Ele terá que ter um cartão adicional para o filho, para a esposa, para poder entrar em sala VIP. Então, esse jogo de um acesso ilimitado, eu acho muito ruim. É muito melhor, eu acho, a cooperativa falar o seguinte, o titular e os adicionais são ilimitados, e cada um pode levar consigo 12 convidados por ano. Então, é muito melhor fazer isso, do que colocar a restrição de um convidado. Porque você imagina, hoje o brasileiro tem esposo, esposo, três filhos, e são clientes cooperados. Como que fica essa família? Se é um benefício para um cooperado, um acesso não é legal. Eu sei que, se vocês olharem outras cooperativas como o Unicred faz isso, mas é a mesma filosofia que eu jogo para eles também. Não é legal um convidado para o Unicred, como não é legal um convidado para o Cisprime. O mínimo, três convidados ilimitados, ok, ou pelo menos uma quantidade de convidados melhor que um. Então, fica a nossa indignação aí, não gostei desse modelo, mas não é o fim. Continua sendo um cartão legal, por tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Vai para a Livelo, isenta a unidade, você pode dar um adicional e conseguir ainda administrar essa situação do acesso ilimitado para convidados, tá certo? Pessoal, está aí para vocês as mudanças chegando também para o Cisprime. Aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, aqui vocês podem confiar, viu? Maravilha! Show de bola! Bora então? Vamos para os abraços, então. Felipe Marques, um grande abraço. Thiago Marlon, um grande abraço. Yuri Santos, um grande abraço. Também para os meus cachorrinhos, né? O Joquinha, esse daqui, que pediram para mostrar. E o Lipinho, para vocês aí também. Então, estou mostrando aí a foto do Lipinho e do Joquinha para vocês aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. E também, estou mandando um abraço aí para o Joquinha e para o Lipinho, pediram para mostrar na live, mostraram os vídeos aqui do canal. Então, estou mostrando para vocês nessa gravação a foto do Joquinha, esse primeiro aí que está na primeira imagem, vocês estão vendo aí. Logo agora o branquinho aí, o Lipinho, tá? Então, o Joquinha tem sete aninhos e o Lipinho tem onze aninhos, tá? Então, esse aninho aí, é agora em março e maio, fazer aniversário cada um deles, né? Show de bola? Maravilha! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!